E aí pessoal, beleza? RimaSlogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. A porrada na sua cara, eu não perco nada, pô. É o Mandakaru, eu vou mandar descer e chuvar. Porque eu sou Tupã, nesse lá, eu acho que você não vai nadar. Eu posso escutar ou discutir, você tá meio atristado, eu vou aí incluir. Mas que pena que eu sou uma bomba relógio e tudo que eu faço é destruir. Destruir, exatamente o que eu tô aqui. Você quer falar que eu sou Tupã, faço um verso até se entupir. Será que percebeu esse meu free? Acho que você não é o MC. Pois Mandaka tá destruindo seu mundo inteiro, aprisionado igualzinho um Fenrir. Como é que eu venho? Mas tudo que venho, isso é desenho, isso é desenho. Não, isso é um mais do mais do que esse engenho. Até porque você tem que entender que Mandaka tá aqui. Falei que engenho com forma engenhosa e finita raio, engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí, não ligo pra nada. Eu montei a banda do Kiss e olha aqui no começo, mãe, eu tinha só pra uma guitarra. Hein? Você não se lembra disso? Olha que absurdo. Você é Tupi, nós rasga no dente. Porque o Islã daqui é botocudo. Não, não vem falar de guitarra. Porque agora eu controlo. Mandaka, Arrué, Slash, Espírito Santo, domine o solo. Você percebeu? No caso você não passará. Pois Mandaka é Jimmy Hendrick. No beat é Kendrick Lamar. Yeah, mas eu posso te explicar. Você é Kendrick Lamar. Não quero escutar. Porque aqui é favela quando o sol tocado do Nupoese é acústica. Hein? Você não entende, pô? Aqui é outro pick, meu bro. Vai pra cultura de branco. Pra Europa, nós não escutamos rock and roll. Não, nunca gostei de acústica. Prefiro ir muito mais harmônica. No caso, confesso que eu venho. Eu sou Beethoven. Quando o que eu faço é sinfônica. Você percebeu ou não? Rapidamente, Guimão. Pois acústica é tipo instrumento. Mandakarulês, violão. É, sou John Green. Eu sou quem quem quiser. Porque o rock também é preto. Como o funk e o hip hop e o seu mané. Tudo que você citar, eu sei. Tudo que você citar, eu sei. Porque não importa do que você fale. Até a música é classificada, mano. A gente errei. A gente errei. Sim. Então eu vou fazer com calma. Direto da minha alma. Olhando no seu olho. Esse aqui é meu compromisso. Você quer ver o melhor? Eu sempre dou o melhor. Eu nasci meu melhor. Não consigo menos que isso. Então, tô tenso nunca. Eu sou um fio de atenção. Mas agora vai escutar, porque o menor é fio desencapado. Sem um fuzil na cintura, eu trouxe o microfone e ele virou a minha cá. Puto. É o Vinicius ou o Gueto? Não sei. Eles dizem que todos nós são pretos. E eu sei. A diferença entre todos nós é que o Vinicius N não faz parte do soneto. Entendeu? Isso realmente é som de gueto. De preto e de favelado. Quando toca, ninguém fica apavorado quando tem tudo por perto. Desculpa, mano. Mas tua rima lá não faz nenhum sentido. Você perguntou se é o gueto. Isso que consome. Depois dessa batalha que tu apanhar. Nunca mais tu vai errar o meu nome. Mano. Tá perguntando o que eu sou. Esse é teu melhor nessa batalha. Mano, contra mim você falou sobre AK. Só que o teu peito é judeu falha. Você acha que você é brabo. Fala sobre peito. Mano, por favor. Tu não é meu aliado. Eu tenho um peito de rima e de informação. Melhor botar colete, senão vai sair furado. Porra. Vem devagar que o papai é cabuloso. Aí, meu mano, teu freestyle é horroroso. Tua rima não faz fraca. Tu só é muito orgulhoso. Três, dois, um. Rima! Eu sou orgulhoso. Eu tenho pente e garfo. E com ele eu levo todos esses MC pra casa. Falou pra caralho, mas você não sobe o morro. Falou que tinha pente, mas só era goiabada. Tudo travado nos cinquenta. Eu tenho de cento e cinquenta comigo. Já que você falou que tá fora da sua casa. Juntar mais três do seu ponte. Pode convidar os amigos. O mano falou que eu não subo o morro. Mano, pode crer que eu vou te matar. Olha o Dudu falando que eu não subo o morro. Eu já tô no morro. Tu que tem que subir pra me encontrar. Porra. Vem devagar que o bagulho é meu no dano da revolta. É por isso que tu vai perder pra mim. Tu é bom de argumento e é século de volta de volta. Mas aê. É por isso que nesse argumento eu vou te esbancar, seu otário. Subiu o morro pra se encontrar. Tá parecendo o playboy quando o paciente tá publicitário. Ah, eu desci o morro pra encontrar. Mas eu fiz tudo pelo esse microfone. Eu desci o morro e eu tenho moral hoje pra subir lá. Por isso que a favela inteira conhece meu nome. O Dudu tá querendo... Vem, vem cá pra se explicar. Ei, ei. Mata esse cara no drill. Represento o Brasil. Cê tá ligado que cê já perdeu. Acho melhor cê chamar o tio Phil. Esse cara aqui não vai aguentar. Cê tá ligado? É fogo no pavio. Minha palavra é tipo munição. Eu tenho muita bala de fuzil. Mano, só dentro da construção. O cara puxou o grito. Que aqui é freestyle puro. Você nem vive apenas de improviso. Fica fazendo freestyle em casa pra poder escrever as linhas de trap. Quando cê chega na batalha cê manda essas linhas aqui contra os moleque. Dois a zero pro DJ. Você perdeu pro beat de drill. Eu nunca vi um macho alfa desse. Mano, cadê esse doce do barril? Ei. Mas agora, se trofeio, eu explico pra vocês. Um macho alfa é beta. Precisante mais um ômega 3. Oh, oh. Ai caralho. Ai que pala machista foi essa? Esses caras que pagam de foda. Toda batalha me estressa. Porra. Não vem com essa. E me escuta. Não se apressa. Tudo não tem vacina no sangue. Mas cê sabe que o homem se desfa. Mas cê tá ligado o truto embaixo do meu pé agora vai parece verme. Esse cara gritando, gritando, tá parecendo a mulher da top term. Mano. 3, 2, 1, rila. Tô até perder para o beat. Posso não ser o melhor da improvisação. Só que cê sabe um dia após o outro, não é o melhor, mas é superação. Não é superação, sou o exemplo disso, eu superei pra caralho. Pode mandar a Avena de novo porque ela me deu mais trabalho. Esse aqui é o ômega, é o alfa. Eu não sei o que é, mas a última vez que pisou na S, ficou embaixo da sola do pé. Cê tá ligado, meu truta? Vai, ó. Oh, 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 oh. Ela, ah, 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 ah. Da última vez é sola do pé. Só que esse cara aqui fala demais. Hoje eu tô pra conquista a galáxia. É o retorno do Jedi. Sinceramente, cê não entende. Cê tá ligado, tá dando trabalho. Você só quer like. Se quem quer trabalho vai pedir pro seu empresário. Meu empresário tá me dando trabalho, eu fiz mais de meu nome. Ele disse a revolta dos Jedi. Dá mais pra vingança dos clones. Então, a Jiu-Jitsu, o clube não pode tentar. É o homem. Luke Skywalker, eu sei meu lugar. É a revolta dos clones. Agora ele pede, não entendeu e fica puto. Não reconheceu esse trio. É a Sakura, o Sasuke e o Naruto. Mano, sinceramente, agora você não aguenta. Se cê quer falar de anime pra ganhar de mim, cê pede ajuda do 90. Ai, eu não peço ajuda do 90. Eu sou herdeiro maldito, a base do ódio. Eu sou Goku. Fiz em cinco episódios que cê demorou dez. Não, não entende isso aqui, meu mano. Porque eu não tô pelo pódio. Mas eu sou o Dudu. Eu boto o salvador debaixo dos meus pés. Eu demorei dez pra poder ganhar o vilão e ganhar o universo. E você demorou duas vezes pra poder mandar esse verso. Aê, sinceramente, cê tá ligado, faz um hit. Faz um pavor pro Dudu ganhar de mim, DJ. Já solta outro beat. Não solta outro beat, pô. Não tem terceiro round, mano, cê não viu? E ele que demorou sete verso pra encarçar no beat de trio. Que vergonha. Só MVC. Porque o macho alfa da alcantéia de vocês acabou de perder. Vem geral, vem geral, vem geral, vem. Vem geral, vem geral, vem geral, vem. E vai matá-lo, vai morrer. Vem geral, vem geral, vem. Vai morrer ou vai matá-lo, vai morrer. Calma, 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 calma. Vamos ir com calma, vamos ir com calma, vamos ir com calma. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matá-lo. Vai morrer ou vai matá-lo. Vai matar ou vai morrer. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matá-lo. E o que cês querem ver? Só vai ver. Graças a Deus na final tem dois preto de gueto. No inferno da vida eu sou sobrevivente. Por isso sempre que eu penso no adversário, eu sempre tô dez passos à frente. Colocou o óculos contra o salvador e tirou a lente. Finalmente você criou coragem de olhar no olho do seu oponente. Porque se você não fizesse isso, na verdade isso nem seria signo. Eu avanço como a cura do câncer, mas hoje eu sou um câncer benigno. Ou eu posso ser o maligno? Porque sabe que eu tô overal. Contra você não dou perda total, mas é certo que hoje você toma pau. Mano, você tô overal. Tipo uma doença, eu sou viral. Não tenho essa história de status. Eu não ligo para o tal nacional. Você falou que eu falei de título. Não importa o que você quer dizer. Não. O que eu me lembro? Com dez passos tem muita coisa a correr. Entre a gente a distância é mó grande. Eu tenho a calma, a calma de Gandhi. Eu não entendi muito bem o que falou. Porque a enrolação, a enrolação foi grande. Cheio de suporte, sem sorte, não entende. Eu achei até que era uma ponte. Mas moro embaixo porque seu freestyle é dependente de mim. Se esconde. Moro embaixo da ponte, mas ao mesmo tempo eu faço a minha poesia. Meu versete de ordem faz a minha filosofia. Debaixo da ponte vários usam como moradia. E é por isso, meu mano, você tá ligado que agora eu vou fazendo no repeat. A minha ponte, a ponte para ter a beat. Só que hoje você pode chamar de mestre do beat. A ponte para ter a beat, mas eu vivo na terra do sonho. Eu sei que é mó treta, o problema é que a gente tá no ES. E a única ponte que faz a conexão é a ponte seca. Pode ter a terceira ponte? Eu sou a segunda, mas marca é bombeira. Vê esse palco, você é tão grande. Pode saber que eu fui a primeira. Você foi a primeira. Meu mano, você sabe que você vai passar vexame. A única ponta pode ser a ponte seca. Eu rimo, ela fica molhada e você toma tsunami. Ei, por isso que agora, meu mano, eu arranco corações. Rap é de alma, eu rimo na calma. Se é ponte, eu faço essas conexões. Calma, calma, galera. Sai de frente dessa caixa. Eu ponho o Neo na caixa pra eu me ouvir. Ele fala que vai fazer o tsunami, mas é porque você é uma bosta unico de tsunami. Que fazer em Camburi? Melhor não entender. Você quer nadar? Vem de coração. Porque aqui é o clima do ES. Nós mata esse otário e joga no Valão. Mata lá e joga no Valão. Mas eu vou fazer isso. Essa é minha intenção. Eu sou MC. Eu vou pra Camburi. Melhor do que passar a noite lá no Camburão. Mano. Por isso que agora você não vai da minha laia. Eu quero uma bela paisagem. Passa o meu mensagem da curta uma praia. Noite no Camburão. Vai já estar acostumado, mano. Foi o que eu ouvi. E antigamente quando batalhar ainda era a crimeira. Noite Camburão e amanhã me Camburi. Ei. Você não pegou essa época. Hoje o palco é muito grande, pode pá. Porque a gente pavimentou essa entrada que você falou que está no Espaços ainda pra pisar. Dois passos ainda pra pisar. Você está gritando muito, você tem que se acalmar. Na verdade, você pode estar dez anos à frente, mas vai demorar dez anos pra você me alcançar. Eu sei que você começou primeiro. Antigamente eu te assistia no YouTube, mas agora eu estou no mesmo lugar que você. Eu quero ver se esse homem vai manter sua atitude. Eu sou homem e vou manter minha atitude. Então pode pá. A única coisa que eu tenho pra dizer é te agradecer por você estar aqui porque um dia eu te vi lá. Ei. Você lembra disso? Sua inspiração? Essa é minha função, não é a história. Eu nunca liguei para meta nenhuma de prêmio. Você estar aqui por mim já é minha vitória. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs e um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Rima, sua HD aqui.